Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Do ré mi fa 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 Do ré do ré 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 Do sol fa mi 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 Do ré mi fa 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 Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Do ré mi fa 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 Do ré do ré 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 Do sol fa mi 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 Do ré mi fa 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 Do ré mi fa 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 Do ré mi fa 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 Raf Do ré mi fa 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 Do ré mi fa 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 Olha a far fa 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 Obrigado.